Passei a Eboa, fiz trabalho de abertura de caminho, dei presente pra Ixuba, Pumagira, pra Orixá e nada aconteceu na minha vida. O que é que tá acontecendo? É disso que a gente vai falar hoje. Cuiú no Tumbá, coloféia, bença. Oi pra você que é curioso, como sempre, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Caso você não me conheça assim, eu sou o Tatiana Doçã. E se você for novo ou nova por aqui, se inscreve aí no canal. Ativa as notificações, também me segue lá no Instagram, arroba a Tatiana Oficial. Eu tô sempre por lá. Meu número tá aí na tela, pode me chamar pra caso quiser uma consulta, tá? Vamos começar. É bem importante, é uma coisa muito clichê, uma coisa que eu já tô cansado de falar no atendimento, aqui pra vocês no canal. Prestem atenção, pelo amor de Deus, nas coisas que eu falo. Porque eu tenho percebido que eu falo as coisas e a pessoa não presta atenção. Porque, geralmente, no próprio vídeo, eu respondo uma pergunta que é feita depois. Ou seja, eu não tô me prestando atenção. Então, vamos lá. É tempo. Não tem como a gente definir tempo de nada. Eu não posso dizer pra você que a sua vida vai melhorar a semana que vem se eu não tenho controle do tempo. Se eu não sei quando é que vai acontecer. A gente tem que ter em mente que o EBO é uma troca de energia, já respondendo uma pergunta aí. É uma troca de energia. O EBO serve pra poder tirar alguma negatividade que tá na sua vida, ou pra poder buscar alguma prosperidade, ou alguma outra coisa que não tenha na sua vida. Então, é bem importante ter isso em mente, porque o EBO não é um trabalho em si que vai te dar o resultado, gente. Assim, de tal dia acontecer o resultado. Não. O resultado é gradativo. Se você fez um trabalho, tá se sentindo pesado, as coisas não estão acontecendo, nada tá dando certo. Você fez um trabalho de EBO pra poder afastar uma negatividade da sua vida, gradativamente, conforme você for vendo, gradativamente, você vai vivendo, e você vai vendo que aquele peso saiu, que as coisas começam a dar certo. Então, não é um resultado específico. A mesma coisa, vou fazer um EBO pra buscar uma prosperidade pra minha vida. Gradativamente, aquilo vai te dando um resultado. Gradativamente, as coisas vão melhorando. Se tiver desempregado, consegue um emprego. Mesmo que não consiga um emprego, consegue uns bico, porque antes não tava conseguindo nada. E as coisas tendem a melhorar conforme o tempo vai passando, tá? Trabalhos também de prosperidade. Fiz lá um trabalho pra Oxóssi, um trabalho pra Exu, um trabalho pra alguma coisa de prosperidade. Eles não têm uma data pra acontecer, uma data pra te dar um resultado. São trabalhos que trazem resultados gradativos. Conforme você vai vivendo, você vai vendo que as coisas vão funcionando. Ai, mas pra Renan, eu fiz um trabalho pra Oxóssi, pra Oxóssi me dar um emprego, eu não consegui um emprego. Mas, eu tô conseguindo uns bico, não tá faltando mais as coisas dentro de casa. Meu trabalho não deu resultado, porque eu não consegui um emprego. O quê? É o quê que não deu certo? O quê que não deu resultado? Você não pode ter conseguido um emprego, mas você não tá conseguindo contornar a situação. Tá faltando alguma coisa dentro da sua casa? Você tá passando fome? Tá morando na rua? Tá com seus filhos embaixo de uma ponte? Como assim não deu resultado? Vocês têm que aprender a enxergar que não é o que vocês querem, gente. Às vezes, é o que o Orochá tá podendo entregar naquele momento. A gente sabe, principalmente questões de trabalho que traz emprego, a gente sabe o quanto tá difícil encontrar emprego por aí. Mesmo assim, se você quiser mesmo, se você quiser mesmo, você consegue se virar. Você consegue vender um negócio, você consegue fazer alguma coisa pra poder te trazer um dinheiro e você não ficar na vida da amargura como você se encontra agora. A questão é a preguiça. Fiz o trabalho, não preciso fazer mais nada. Não preciso nem levantar a sede e botar um burrigo, porque o Orochá vai me dar um emprego. Ah, pelo amor de Deus, né? Levanta a bunda da tua cama, levanta a bunda do teu sofá, vai caçar o que fazer. Ai, parrena, tá muito difícil de dinheiro, não sei o quê. Gente, faz sacolé, vende o teu portão. Compra uma caixa de chocolate, sai pela rua vendendo. Faz docinho, brigadeiro. Procura aqui mesmo na plataforma YouTube vários vídeos de gente que começou vendendo brigadeiro com 10 reais, comprou os materiais pra fazer os 10 primeiros brigadeiros e depois conseguiu no final do dia mil reais vendendo brigadeiro. Porque o dinheiro que ia recebendo, ia fazendo mais e assim ficou e andava e fazia. Basta querer. Mas a maioria das pessoas quer um milagre. Eu fiz o trabalho, eu não preciso fazer mais de nada, Orochá vai fazer por mim, Exu vai fazer por mim. Alguém vai bater aqui na minha porta por eu perguntando se eu quero trabalhar, quando na verdade não vai. Vai ficar aí do mesmo jeito que tá. Melhor, hein? Outro ponto também muito importante é a situação que você se encontra. Quanto tempo que você tá nessa situação? Ai, Pai Renan, eu faço tudo e não melhora nunca. Entra ano, saiu ano, a minha situação não melhora, nada acontece, não sei o quê. Eu já paro pra observar, toda vez que tá tudo muito bem pra você, você tende a esquecer do santo, você tende a esquecer das coisas, você tende a esquecer. A terra daqueles momentos difíceis que você tava passando, a situação que você tava passando, de que você não aprendeu nada. Você só demonstra pro universo, só demonstra pro santo, só demonstra pro Exu, pra Deus, pra quem for. O que você não aprendeu foi nada. Na situação que você se encontrava ruim, você é a pessoa de muito mão aberta. Ajuda Deus e o mundo. E na situação que você se encontrava ruim, muitas pessoas se afastaram de você, muitas pessoas não te ajudaram, muitas pessoas te criticaram pela situação que você tava. Aí, às vezes, o universo quer te ensinar que tem certas pessoas que não é pra estar na sua vida. E aí, quando melhorou um pouquinho, a primeira coisa que você fez foi comprar uma caixa de cerveja e chamar esse monte de inimigo pra beber com você. O que foi que você aprendeu? Fala pra mim. Nada, gente. Às vezes, Deus, a entidade, alguém te permanece ou te faz voltar pra aquela situação difícil que você estava, porque você não aprendeu o que tá sendo passado. Você não aprendeu o que é pra poder ser ensinado. Não vou nem falar de entidade, vou falar do universo mesmo. A gente já vem, eu costumo dizer isso, a gente vai com o nosso livro escrito. Praticamente. As coisas que a gente vai passar na nossa vida já tá tudo predestinada. Pode mudando ao longo das coisas que a gente vai vivendo, porque o dia seguinte a gente que escreve. Mas as primeiras páginas ali, até a gente ficar do dono do próprio nariz, acredito que venha já tudo escrito. A partir do momento que a gente passa a ser dono do próprio nariz, que a gente tem a nossa dependência, acredito que é a gente que vai escrever no próximo dia baseado no que a gente viveu hoje. E aí o que que acontece? Tem coisas que é pra você passar justamente porque o universo quer te mostrar alguma coisa. O universo tá querendo te ensinar alguma coisa. Só que aí o universo vai lá, pum, puxa o teu tapete. Pra você aprender, olhar bem a situação que você tá, você aprender, selecionar as coisas. Às vezes, pô, esse caminho não tá certo, eu vou trocar. Da próxima vez eu vou fazer assim, assim, assim. E aí você pega, você levanta, dá tudo certo, você vai lá, tudo de novo. Você não aprendeu em nada, gente. E aí vai ficar nessa situação até quando? Eu pergunto pra você, porque a situação que você se encontra, só você pode sair dela. Não sou eu, não é o santo, não é o Exu, não é a Pomba de Gênero, não é Deus que vai te tirar daí, não. É você. Quando é que você vai aprender que esse caminho não é bom? Quando é que você vai aprender que essa pessoa não é boa pra estar na sua vida, essa amizade? Pra sua vida começar a andar de volta. Porque você tá nessa merda que você se encontra há tanto tempo, porque você não tá aprendendo é nada. Só que só quem pode te tirar daí é você mesmo. Enquanto você não aprender, infelizmente você não vai sair daí. Então vamos acordar, né? Vamos acordar e não adianta ficar botando culpa no espiritual, não. Ai, que eu tô assim porque é vizinha, porque eu sou muito invejada, porque eu ex-namorado. Gente, que não tá nem aí pra você. Você tá culpando porque você não quer enxergar que você tem que sair dessa situação que você está. Se tá cômodo e tá bom pra você assim, então pare de reclamar e botar a culpa no espiritual. Porque nem tudo na vida da gente é espiritual. Enquanto você não aprender, infelizmente você não vai sair dessa situação. Por último, e muito mais importante, pelo amor de Deus, respeite o que você está fazendo. Se o e-bote pediu sete dias de preceito, são sete dias de preceito. Se o trabalho que você fez te pediu três dias de preceito, são três dias de preceito. Vai morrer se ficar uma semana sem transar, sem comer uma carne, sem comer um feijão, sem usar um preto? Não vai. E se você não puder fazer isso por uma coisa que é boa pra você mesmo, então faça. Não procura ajuda. Vai vir aborrecer o zelador de santo pra quê? Pra quê que vai gastar teu dinheiro jogando, fazendo limpeza, fazendo trabalho, se você não vai respeitar o preceito? Gente, isso acontece demais, mas demais. Você fala, ai, é porque ontem eu fui ver o namorado, e aí, foda-se que foi ver o namorado. Não fosse, então, já que a carne é fraca, não consegue se segurar. Não consegue segurar o pau entre as pernas, não consegue segurar a xixota entre as pernas. Então não vá ver ninguém, gente. Fica trancado dentro de casa. No teu preceito, na tua paz, sem tentação. Ai, sem querer, eu acabei botando feijão no prato e comi. Por último, ou mais último ainda, é fé. Acreditar naquilo que você fez vai te trazer um resultado. E que te vai te trazer um resultado, como eu falei aí no primeiro tópico, gradativo. Tá? Gradativo. Você não vai fazer um trabalho hoje, amanhã, na sua vida, vai fazer assim e melhorar, não. Se fosse assim, a minha vida estaria lá em cima, eu já tinha terminado na minha obra. Talvez nem aqui em Nova Iorque você morava. Eu ia usar da macumba pra poder engrandecer, ficar rico, não precisar trabalhar, me estressar com o Senhor com ninguém. Porque sim, isso é mais um estresse de atendimento que eu acabei de fazer. Paciência pras coisas que tudo acontece. Bom, o vídeo foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Caso gostou, não esquece de clicar no gostei, se inscreve aí no canal e ativa as notificações pra você ser notificado toda vez que eu subi um vídeo novo. Vem ser um apoiador do canal também, por 7,99. Você tem direito a vídeos exclusivos. E os vídeos que ficam em público depois, com antecedentes, eles ficam disponíveis lá pro membro também, tá? Sorteando 3 pessoas pra poder ter um jogo grátis também durante um mês. Só os apoiadores. Vou começar a fazer isso quando subir aí até uns 10 apoiadores que erram. Enfim, deixa pra lá. Não esquece de ir lá no Instagram, me seguir, é arroba Tata Renan Oficial. Tô sempre por lá, o meu número sempre tá aí na tela. Pode me chamar pra casa e fizer uma consulta, tá? Era só isso mesmo. O Cunho Mutumbá, colo fé e a bênção. A gente se vê depois.